Oi gente, tudo bem? Então eu tô de volta dessa vez pra fazer a resenha hoje do kit da O Boticário, que é esse kit aqui. Ele é o kit de... é um tratamento intensivo pra cabelos disciplinados e mais hidratados. É antifriz e é um kit de monói e argã. Bom, esse kit foi uns mimos que eu recebi de uma leitora da Suzane Correia. Quero até mandar um beijo pra ela. Beijo pra você, Flor. Obrigada pelo presentinho. Se você não sabe do que eu tô falando, tem vídeo no canal aí, Carinho Via Correia, o nome do vídeo. Eu mostrei tudo que eu recebi de mimo dela, tá? Então hoje eu vim fazer a resenha desse kit pra vocês, porque já tem um tempo que eu recebi, mas como eu tinha outros vídeos já, pronto pra ir pro YouTube, demorou um pouco pra eu vir fazer a resenha desse aqui. Eu já usei esse kit mais de uma vez e então agora eu venho resenhar pra vocês. Pra mim... pra mim ter uma opinião formada, eu uso mais de uma vez, tá? Tudo que eu mostro pra vocês. Então vamos lá. Esse kit diz que é um tratamento intensivo pra cabelos mais hidratados e saudáveis, mas ele é de monói e argã, dois componentes nutritivos. Então, por conter óleo, ele é um kit hidratante, mas também é um kit nutritivo. Então, é um kit dois em um no cronograma capilar. Hidratação e nutrição se encaixa nesse kit, tá? Isso aqui é o shampoo, ele vem com 400ml, ele é enorme. O condicionador é 250ml. Tem o Levin, que esse é 150g. Óleo, que vem nessa caixinha aqui. Esse óleozinho aqui que eu tô muito viciada. É um óleo bem nutritivo, tem uma textura bem leve, como vocês estão vendo, e ele é amarelinho. Então, as meninas que tem o cabelo claro, que tem mechas, ele pode amarelar um pouco o seu cabelo, mas nada que um desamarelador não reverta, né, essa situação. Gente, o kit todo é muito cheiroso. Eu gostei muito desse kit, meu cabelo amou. Hoje eu vou começar o vídeo diferente, que já é o resultado, tá? Então, vocês já estão vendo aí o resultado, porque se você quiser ver como fazer, como usar o kit, eu vou mostrar. O resultado é esse aqui, eu gostei bastante. Ficou muito hidratado. Tirou o frizz, que eu tô com muito cabelo nascendo, quase não ficou frizz, nenhum frizz. E eu gostei bastante, super recomendo. Ela é revendedora do kit, e ela faz entrega em todo o Brasil. Então, se você gostar do kit, quiser comprar, não tiver revendedora aí na sua cidade, é só você entrar em contato com ela, que ela vai te vender o kit, tá? Eu vou deixar o contato dela aqui no bloco de informações. Então, se você quiser conversar com ela, é só entrar em contato. Eu vou também deixar no bloco de informações o link da resenha do kit, com maiores detalhes, foto, tudo direitinho, tudo que há na composição dos produtos, vai estar lá especificado no blog. Então, não esquece de dar uma passada lá, pra você ficar por dentro de tudo realmente que tem no kit, de como ele acha. Gente, eu fiz o passo a passo aí pra vocês. Eu vou mostrar o passo a passo, tá? Vamos lá, aqui tá a máscara. Ela é na cor creme. E aí, com o auxílio de uma espátula, você pega a sua máscara, a quantidade que você costuma usar e coloca numa vasilha. Eu vou pegar essa quantidade. E aí, você vai pegar o seu óleo, né, do kit, ou o óleo que você for usar aí, e colocar a quantidade que você achar legal com o seu cabelo. Coloquei uma quantidade assim, ó. Não sei se vai dar pra ver, ele é meio amarelo, mais escuro que a máscara. Aí, você mistura bem. Eu lavei só com o shampoo do kit, e o shampoo, é, shampoo nutritivo, né, gente? Hidratante e nutritivo. Então, o meu cabelo, ele gosta muito desse tipo de shampoo. Sempre que eu faço uso de um shampoo que seja hidratante e nutritivo, ele, eu consigo desembarassar o cabelo sem precisar passar nenhum creme. Alguns tipos de shampoo, eu não consigo. Tem que passar o creme. Então, pega a máscara e aplica, fazendo o movimento de enluvar. E aí, eu vou aplicar do outro lado. Quando eu voltar, eu falo o tempo que é. E aí, depois eu enxago e venho mostrar pra vocês. Com o cabelo condicionado, venho pro próximo passo. Lembrando que... Eu sempre passo por cima, porque eu tenho muitos fios novos nascendo. Então, se eu não passar por cima, esses fios não vai receber o tratamento, né? Então, agora, eu só vou mudar o tempo de palco. E quando eu enxaguar, eu vou continuar. Tá? Então, eu vou fazer um palco aqui e depois eu volto. Agora, eu enxaguei o cabelo. A máscara diz pra esperar de 3 a 5 minutos. É um tratamento bem rápido. Mas sempre que o cabelo é mais necessitado de nutrição, ou ele demora mais a dar resultado do tratamento, quando você usa, ou quando o cabelo é mais danificado, é mais seco, é mais ressecado, é quimicamente tratado, você sempre deixa no mínimo 10 minutos. Então, eu enxaguei e condicionei com o condicionador do kit apenas. Aí, depois disso, eu enxaguei e desembaracei. Meu cabelo fica uma seda, muito macio. E ele também gostou muito, fica bem brilhoso. E aí, agora, eu ainda tenho o levin do kit, que é esse daqui. Eu vou usar um pouquinho só desse levin, porque eu vou ter que fazer um tratamento térmico. Então, eu uso uma quantidade pequena e uso um protetor térmico. Eu vou usar essa quantidade na parte de um lado do cabelo, sempre mais nas pontas e por dentro. E depois que você faz tudo o que você fez até aqui, onde eu mostrei, que você passa esse levin, gente, o cabelo vira uma seda pura. É muito bom deixar o e-mail da Suziane aqui no bloco de informações, porque ela é representante do Boticário e entrega em todo o Brasil. Então, se você quiser comprar o seu kit com ela, você pode comprar. Eu até indico ela, né, gente, que é uma pessoa super boa e responsável. Olha só, essa outra quantidade, eu passo do outro lado. Como eu passei ali, eu venho mais por dentro, na raiz. Na raiz, assim, por cima, tá? Que eu falo. Como eu expliquei, eu tô com muito cabelo novo nascendo, desde a minha gestação, né? Minha filha tem um ano e pouco e três meses. Então, o cabelo ainda... Tem cabelo nascendo aí. Ele não tá grande, ele tá aqui, assim, mais ou menos. Então, aqui, agora, eu uso um protetor térmico, deixo cabelo secar o natural, modelo só as pontas. Bom, então, o resultado é esse aqui, ó. Não sei se vocês vão ser capazes de ver o brilho que ele deu, mas ele deu um brilho legal, deu um balanço, uma hidratação, uma nutrição maravilhosa. Meu cabelo amou. Eu ainda não tinha usado nada que tivesse monói, óleo de monói. E eu tava bem querendo testar. Ficou, sim, gente, bem macio. Bem maleável. Ó. O resultado foi esse aqui. Tá super satisfatório, eu gostei bastante. Fiquei bem encantada com o kit. Realmente, eu não achei que ia me dar um bom resultado assim. Eu costumo sempre usar os produtos da Natura pra cabelos. E meu cabelo gosta, mas esse ele amou, tá? Então, eu super recomendo. Se você quiser comprar, é só entrar em contato com ela. Ela revende, entrega em todo o Brasil. Já falei aqui. O contato dela vai estar aqui no bloco de informações, tá bom? Então, é isso. Eu fico por aqui. Espero que você venha aqui me visitar no próximo vídeo. Se você tá me vendo pela primeira vez, eu sou a Andrea Monteiro. Eu escrevo lá no blog cabelosdivino.blogspot.com.br. E também temos a nossa comunidade no Facebook. Vai lá e curte pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. É facebook.com.br cabelosdivino. E também tem o nosso Instagram, que é andreamonteiro02, tá bom? Então, me segue lá nas redes sociais. Eu espero você lá. E aqui no nosso canal rola vídeo toda terça e sexta-feira. Então, até sexta-feira. Beijo. Tchau.